e sabe família tá começando mais um vídeo do moleque mais foda de são paulo mano hoje eu vou gravar um vídeo de eu não vou nem falar muito tipo agradecer hoje vamos gravar um vídeo diferente do canal da marina mendonça entendeu o nome da música é o rei é nossa confundindo eu tô passando família vamos lá tipo entendeu tipo vamos gravar essa coisa da marina mendonça porque eu nunca cheguei a gravar o mundo dele porque eu costumo mais gravar o funk do rio do rio de são paulo mas você é o bichão mesmo vamos gravar se a mudança da marina mendonça porque vai em alta e já sabe se tocar no meu coração eu vou chorar porque mano é a mulher faz muita falta no setanejo né que não pega no funk mas essa aí eu vou chorar com certeza não chega de hora só vamos gravar só um vídeo não vai tipo tipo se você chegar ou ver tipo aí tá da música aí transmite uma energia que você se emociona mano vamos lá tá começando em dois mil anos depois eu sou assim nunca soube recitar poesia não sei palavras de amor não sou sedutor não sei fingir nem poderia eu não tenho ouro nem prata mas o meu maior tesouro eu te dei só quero seu amor e mais nada você precisa entender é que eu não sei dizer só sei que eu te amo eu amo demais eu só sei dizer te amo te amo eu amo eu amo palavras valem menos que um olhar o coração é quem vai te explicar da cabeça aos pés eu vou te beijar como um sábio na arte de amar não sei não sei mentir pra conquistar não sei mentir pra conquistar uma mulher daria tudo nesse mundo só pra ter você o destino seja o que Deus quiser você precisa entender é que eu não sei dizer só sei que eu te amo demais nas noites nas noites sozinha é o teu nome que eu chamo eu amo eu te amo eu te amo eu só sei dizer te amo te amo só sei que eu te amo demais nas noites sozinha é o teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Te amo demais Como eu te amo Te amo demais Te amo, te amo Só sei que eu te amo demais Nas noites sozinha é o teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Aí é o ponto de verdade, viu? Não tem palavras pra expressar Te amo Te amo Eu te amo demais Ai, é muito... É muito diferente de que o Gabão já te dá a música dela Totalmente, né, Manu? É muito gratuito a gravar Lealmente, né? Tipo assim Não vou ficar te falando muita coisa porque... Não pôs para a vida, é um react É para a vontade Eu sempre gostei das músicas dela Ela era uma ótima E ainda vai continuar sendo uma ótima história Mesmo depois falando A música dela vai... Vai continuar sendo ouvida por todos E é muito... É muito estranho Escutar uma música dela E realmente Acredito que pra muitos A ficha ainda não cair Eu acredito que a família da gente Eu não sei falar Se eu não sei Mas enfim Todas as músicas dela é boa Não tem nem o que falar mal Mal não tem nem o que falar E é isso, gente Eu gostei da música Todas as músicas dela Sempre vai ser lembrada Ela vai ser lembrada Não sei É isso, amiga Ela falou agora a parte dela Agora eu vou falar a minha parte Tipo Eu não sou aquele fã Totalmente fã dela, tá ligado? Mas tipo Tem uma música dela Que tipo Gosto de ouvir Por conta da Tipo Da energia Tipo Ela cantando Ela transmite aquela energia Pai Da música, mano Entendeu? Que vai você se emocionar E essa aqui ficou muito foda Eu tava quase falando Aqui Eu tava me controlando Porque Tipo Dali tá, mano Entendeu? Tipo Dela, né Tipo Ela partiu Tipo Nova, mano E tipo Ela 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 falou Que ela faz muita falta Na música Do sertanejo E essa música ficou muito foda Tipo Pra você ver A música é curta Tipo Tem alta no YouTube Entendeu? Não é aquela música Que fica repetindo toda hora E é isso aí, família Eu curti bastante E se você gostou Desse arte diferente Porque como eu falei No começo Ela também falou Que eu era Tipo Não grava muito Esse tipo De música Sertanejo Se você gostou Se você gostou Desse arte Deixe seu like Se inscreva no canal Se você tem um sonho, mano Nunca desista Apenas começa Acredita Porque um dia vai chegar o dia Eu sou assim Eu gosto de passar motivação Tem vez que eu choro Tem vez que Eu falo nada com nada Porque eu sou assim, mano Doido, simples Engraçado Tente passar motivação Pra todo mundo Que tem o seu Porque nessa vida Tudo é possível Basta você ter fé Acreditar, mano Que mais tem marcha Fechou Falei bonito Amor E o beijo Amor Amor Eu mereço Né Porque desse vídeo Né Também Nossa É isso aí Rapaziada Tamo junto Tô achando que é Fala que não Pretão Esquece Tamo junto Tô no meu corte Tô fazendo a minha grana Tô seguindo o meu próprio plano Devo nada pra ninguém Cê não tava do meu lado Quando eu tava só imaginando Onde ia chegar O que eu tive que fazer Hoje parece que eu tô